Naquela noite, Rosalvo teve sonhos tão estranhos que chegou a se questionar se havia tomado algo antes de dormir. Mas ele sabia que não. Afinal, não era do tipo que usava todas. Rosalvo, acorde. Você tem que fazer a música da natureza? Você foi escolhido por ter um bom coração. Mas como que eu vou fazer essa música da natureza? Procure o compositor Edegarzinho. Rosalvo não sabia dizer, mas sentia algo diferente no ar. Sentia a falta do seu grande amigo, mas sentia... E aí, Edegarzinho? Burando de andar de... Seguinte, irmão. Dá pra se encontrar lá no estúdio do Dick umas duas da manhã, na hora que eu saí do show. Te vejo lá, então, meu irmão. Rosalvo sabia que essa noite era especial, pois no palco, ao seu lado, estavam... Targino Pirata, o deus do Two Hands e Rodrigo Boca com seus solos quânticos. E realmente foi uma noite incrível, um show sensacional com grandes artistas. Mas não acabava por aí. Mas não acabava por aí. Rosalvo nem imagina que eu vou influenciar o pensamento de Edegarzinho. Ele não vai fazer essa música. Cara, eu quero que você venha a compor comigo a música da natureza. Música da natureza? Depende quanto vai rolar, irmão. Como assim quanto vai rolar? Música pra natureza. Mas hoje o rock já era nacional, né, velho? Rock nacional, quem que tá ouvindo rock nacional? Será que Rosalvo vai convencer Edegarzinho a ajudar a compor a música pra natureza? Será que o mal vai ser evitado? Continua no próximo episódio. Música Peço perdão pra mim mesmo Nas vezes que não me amei Peço perdão pra mim mesmo Nas vezes que me traí E tantas vezes que não me amei